Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui pro Salgueiro, né, amanhecendo. Estamos aqui bem de frente ao ponto de apoio rodoviário, chegando ônibus ali, ônibus da Progresso, Guanabara. A gente tá por aqui, saindo cedo pra fazer alguns vídeos. É aqui na frente, ó, é o cruzamento do Nordeste ali na frente. Amanhecendo o dia, a TV Vaqueira já está na área. Desejo a todos aí um excelente dia, a todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Estamos aqui entre a BR-116 e a BR-232 ali, ó. BR-232 que desce ali pra Recife, já amanhecendo o dia como vocês estão vendo. Então, desejo a todos aí um excelente dia. TV Vaqueira mostrando aí a chegada aqui dos ônibus, um ponto de apoio rodoviário de Salgueiro, em Pernambuco. Tchau, gente. Olha aqui, ó. Pra cá é a BR-116, a gente vai seguir, sentido o estado do Ceará. Fazer alguns vídeos aí pra todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.